Enquanto eu curio o personagem, deixa eu deixar a câmera aqui Cadê o Wildfire? Monge é bacana também Rifleman, acho que a gente tinha tirado dessa classe Tem muitas Não, mas o Dweller não é só healer nesse mod aqui Ele dá dano e também dá pra fazer com as magias de necrona De Geomancia Tem umas origens de mod, que nem sei que mod que eu adiciono essas origens, mas enfim Caso vocês queiram ver as classes que eu estou usando, eu vou mandar coletário aqui, aí vocês analisem aí Não adianta muito eu passar aqui uma por uma pra vocês... escolher a de vocês, pera aí Ó Esse aqui é a coletânea que eu estou usando, estou usando todos esses mods aí Silvia Grande Silvia do Guida Gasosa Vamos ver essa Silvia aí Se eu deixar ela Bonitinha Dá pra fazer uma Silvia Avatar Rapaz, quanta cor Kriptonita aqui Shadow Blue Shadow Blue Tá meio Elfa Noturno Esse aqui que eu sei Embora eu não seja uma Elfa, mas enfim Tchau 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 Outra cor de cabelo! Esse aqui é o Divinity Original Sin em vidro, é um RPG. Lógico que eu tirei, velho! Zoado! Opa, parece que a gente ficou pronta, só vou ali pegar daqui a pouco já. Ah, já tem a NPC vendada, não quero ser igual a NPC. É, deixa eu ficar sem nada. Ficou bonitinha, gostei. Dá um aspecto meio místico pela pele. O nome dela vai ser Sylvia mesmo. Vai ser Sylvia Zoe em homenagem ao personagem do Solar. É, o Divinity pediu o Príncipe primeiro, hein, João? Então... Magias... Chaotic Barrage... Geomancia... Toque de óleo... Hum... É, eu vou fazer as magias de druida e geomancia nessa daqui. Só pra vocês não fazerem um geomante junto comigo aí. Acho que a gente vai começar com essa daqui, eu vou começar com o Touch. Ou o Toque Venenoso, melhor. Talento... Talento... Armadura viva... Não precisa de toda cura que você recebe de técnicas ou consumíveis. A sua armadura mágica... Ah, tem que ser amigo dos animais, né velho? Depois eu pego a armadura viva. Selvagem... Só. Instrumento. Vamos lá Sylvia. Pô, o cara querendo dó, ele tá regulamente com o Projube. Eu vou colocar aí, peraí. Eu quero ver se não vai bugar o modzinho que eu sou. Eu fui desfazada e desfazada. E senta para Fort Joy. Eu vim aqui para matar God Woken. Mas, em vez de, eu me tornou parte da história deles. Eu vim aqui para matar God Woken. Hoje fizemos um lanchinho caseiro aqui. Um lanchinho de hambúrguer e alface. Alface e tomate. Eita, mas essa velha é a que explode o barco, né? Então meio que ela é importante. Sem ela você não teria escapado. É a mesma voz? Tá, não bugou. Maravilha. Mesmo. Vai começar a falar que nem o terceiro. Então. Ainda um pouco gregos, não é? Não se preocupe. O sedativo vai se desfazer rápido. Agora é fácil. Não tem necessidade de se acelerar. Pegue suas contas e reporte comigo lá. Em cima. Então não foi um sonho, eu... hummm eu não vou fazer tutorial não porque né não precisa pilão, alambique, crânio, sem mandíbula, dinheiros hummm né isso aqui é um negócio pra resetar lá né ah, vendedor de arte nunca deixará de existir aqui a gente não despreza nada peraí senhora olá, tudo bem? olá, tudo bem? parece que esse colar se encaixa com você muito bem um bom trabalho mesmo se eu digo assim aí você está não é tão forte, eu espero a colar, eu quero dizer oh, não se preocupe todos os cachorros tem que se acostumar ao mesmo tempo no mesmo tempo, seu próximo parque será Magister William todos os cachorros precisam ser registrados na manifestade e ele é o chão em cargo de fogos você encontrará ele na outra parte desta parte na quartos de oficina bom Deus não há ninguém aqui foi um suicídio pareceu bastante por gastar maldita não é? isso aconteceu sob a nossa proteção nós somos extremamente desculpados por que ela deixa você ficar tão perto do crime até onde ela sabe você poderia ter feito isso ela olha para você com um sorriso eu estava em cargo em sua sala quando o suicídio aconteceu você estava dormindo o tempo todo você estava dormindo não estava mesmo você é uma das únicas indisputáveis inocentes no navio se você puder com o suicídio claro claro não 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 ouvir eu poderia usar alguém para manter seus olhos abertos entre os passageiros às vezes eles se tornam em frente de um uniforme traga-me uma boa e eu vou colocar uma coina brilhante para você como é isso? é então classe stand user zarrando escutei uma ovelha olá ovelha olá ovelha admirar a lã da ovelha e perguntar se você pode ficar com pouco admirar a lã da ovelha e perguntar se você pode ficar com pouco você sorcerer sangue sangue não vai luchara luchara sim eu sei que você pode ah aqui você está esposa por favor você pode dizer essa brilhante de brilhante que eu não sou essa lousa mulher nem cantar de fato eu estou morto 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 alergico que você é muito correta minha esposa a madame josephine gribles de pibre não se confusa com ninguém o que? o que é tão engraçado? sua cara pinta pinta e ela churra sim ok você me encontrou e talvez eu te ensinar quando eu estou boa e pronta ela vira escuro e rir rir temos que nos manter entretanto não é verdade é verdade Sumbly, seus olhos brilham para um negro inatural, os veins grãos brilham na sua face e a sua boca se abençoe em uma brilhante brilhante. Assim rapidamente que eles vieram, as brilhantes são claras. Ela sorrisou como se nenhuma mudança veio sobre ela. Boa sorte, Chief. Tudo bem. Você está tranquilo, não é? Meu filho, eu preciso passar aí. Aqui está o registro, mãe. Boa, boa. O Magister Williams está quase terminando com o último passagem. Você está bem e bem até agora? Estou feliz de ouvir. Você vai entrar agora, o Williams vai te cortar rápido. Boa sorte. Só deixa eu dar um save games aqui, né? Só vai em cima do solo pro Arquidito Kuhn. Só vai em cima do solo pro Arquidito Kuhn. Então, você admitiu, então? Você matou esse cara pobre? Sim, eu fiz. Mas, claro, isso foi apenas o começo. Ela vira sua cabeça e te olha direto no olho. Existem outros que suas vidas devem acabar. Bom Deus, a mulher está maluco. Você aí, sorcerer, vá e afastar a Magister Siwan. Nós precisamos fazer mais do que colar esse maníaco. Nós precisamos machucar as mãos e os dedos. Não. Estou com ela. Não. Estou com medo de eu sempre performo minha parte solo. Fique aí e assista, porque... Ela chega para sua colar e simplesmente o remove. Estou apenas para criar uma cena. Subdure-me, rapidamente. Se ela tiver a source, o Voidwoken vai vir. Ela vai nos dar a todos. Ela sorpreende com satisfeita. Precisamente. O que? O que aconteceu? O ultimo... Bastão... ... Battlebuck. É uma arma isso? Bater nos outros com conhecimento? É isso mesmo? Aí era para ficar com o escudo e, hum, vamos ficar com o cajadinho mesmo, explosão galáctica! Chave... Mas o que que é isso? Uma banheira... Diário... Garfa de veneno pequena... Tá compreensível, vou embora, não vou falar que todo mundo tem nada... Não tem porquê... Não tem porquê... Caramba! Precisa sair dessa cajada e rápido! O hound pôs desesperadamente em seu nariz, ele vence quando ele derrota o sangue do seu nariz e continua a escravar. O cão te vê pela primeira vez e o nariz, o cabelo na sua backa brilhando enquanto ele se apresenta em um pulo. Caramba! Ele se apresenta de repente e apresenta seu nariz uma vez mais. Não tem porquê... Não tem porquê... Não tem porquê... Muito porquê... Muito porquê... Por favor, wake-lo e parar... O hound vê que você acorde para sua arma e grossa, com os cabelos brancos brancos. Ah... Deixa ver o que eu posso fazer para você, Totó. Hum... O cachorro me sola, tá? Sola fácil aí, acabou. Game over, gente. A roleplay de Duguido me matou. É foda. Infelizmente, o Duguido não é forte o bastante para enfrentar o cachorro. Não é forte, mas não é forte. Se eu estiver no modo honra, eu realmente teria sido o game over. Não flogue antes que essa coisa se despegue em splinters. Mestre e sacerdote Grande deus! Algo está se encontrando na caixa! É, não esclarece. É, não funciona bem. Um lado e um lado. Você passou a partir da porta e um em vez de acordar está morto. O seu escudo é bizarroca e uma glória do céu está no meio de sua cabeça. O esqueleto está rapidamente voando por um volume da famosa encyclopedia Cranley. muttering to himself oh no no damn fools record knowledge on a pulped tree it catches fire it turns into must when wet it cannot even resist acid no wonder they're so bloody ignorant the skeleton looks up and notices you for the first time oh yes shouldn't you be running or screaming or some such ok remember one of your race's weaknesses is having your lungs filled with water until you can no longer breathe so try to avoid that perhaps the skeleton resumes his search leafing through page after page while hunting over the book in a futile attempt to keep it dry i 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 Uh, hospitais? Ha! O que eu quero dizer é... Olha, você nunca foi um... um hoste, certo? Isso é porque você é como um clumpo de árvores no lado da rua. Isso não é ruim, mas eu diria a qualquer coisa para ser como você. Mas eu sou um... um centro de árvores. Porta roda, flores na frente. Uma senhora amada na porta, te abençando por meio preço. Como uma estrela de Deus do céu para os desembodidos. Parece que apenas uma, estrangeiro. Uma grande, mas não sei o nome ainda. Precisa de tempo para eles se sentirem confortáveis e se apresentarem. Então, como você gostou da alegria? Eu acho que seria ainda mais interessante se você tivesse companhia para explorar a área. Sim? Eu só estava pensando o mesmo tipo de coisa. Então, você quer ver esse lugar juntos? Estrela em números e tudo isso? Sim. Isso, certo? Antes de sairmos, eu tenho mais de um pouco de truque na minha esclava. Então, você vai ter que escolher que eu coloco se... quando... o empurro vem para o empurro. Lentamente eu estou com as artes encantadoras, mas eu posso lutar, slash, summon, steal... Qualquer o seu pequeno coração preto deseja. Então, o que será? Claro. Tem uma área marcial que é suporte. Def lord, não. Vamos ficar específicos. Olha, Frostwarn é um paladino especializado em efeitos de armadura mágica. Vai vendo aí, Meg. Ahn... Aí tem lutador normal, acho que beleza. Um desse aqui é o que a gente está querendo. Hum... Eu sei o que... Eu não estou com medo de ter minhas mãos secas, se isso é o que você quer dizer. O que você está interessado exatamente? Hum... Eu sei o que... Eu não sei se você poderia dizer, mas o mysticismo é meio à minha especialidade. Vamos ver o que eu estou com medo de ter minhas mãos secas enquanto estamos nisso. Qual tipo de magia você está interessado? Você está em noite, Meg. Tem um clérigo que tem uma coisa que você está interessado. Tem um clérigo que tem uma coisa que você está interessado. Tem um clérigo que tem uma coisa que você está interessada. É, clérigo e priest. Então é priest. O priest tem umas magias de dano também, mas ele é praticamente suporte. Quer fazer um híbrido priest e clérigo ou só priest então? Porque o clérigo eu acho que ele é mais porradeiro melee, né? Vamos ver. Tá, então eu vou começar com o priest e depois eu pego as magias do outro. Você está esperando eu falecer por quê? Bem, isso foi mais fácil do que eu pensei. E eu vou fazer o meu melhor para ficar... Eu mesma. Leve o caminho. Você está esperando eu falecer por quê, Rowling? Não, eu não vou. Ah não, isso aí nem vai acontecer. Tá, vamos ver se agora eu consigo pegar outro jogador. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, Rowling. Não é um negócio de vocês. Um, um, um. 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 Um, 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 um. Isальную exagerado,這裡má-los. Ah! Ah, nãoONO! Os dois muito mais爱... Não valeuente o meu pé de trás, é? Como é? O Elf riria e luta a você em graça. Segue-me antes de mais de nós nos preocupem. Há um lugar seguro. O mundo que a gente fez. Mas se você quiser criar um mundo para a gente jogar junto, de boa. É que eu estou esperando mais sair os próximos boss mesmo, que faltava um boss para a gente matar de todos. O homem se torna os esclavos de volta. Ele luta a você, a sombra de um sorriso nas suas linhas. Boa trabalho lá. Boa trabalho. Eu posso dizer que você tem empolgadas. Ele estende uma mão perda para apertar a sua. Só ele estende a mão para apertar a dele. Ele agressa a sua mão, como um arroz, e luta, muito. Boa te conhecer, senhora. Sir, você não parece tão ocupado. Eu poderia usar alguém para assistir a minha trás. E parece que você poderia usar alguém para assistir a sua. Eu só tenho uma pequena errand para correr. E então eu vou procurar sair daqui, enquanto eu ainda tenho uma neca para colar. Como é que nós ficamos juntos, até sair desse lugar? Dizer que os Magidos ficam com medo quando ele mencionou os Lobos Solitários. Quem eles são? Ele agressa, olhando para o lado. Mercenários. É um trabalho. Meu trabalho. Eu peço para fazer uma coisa. Eu peço para o trabalho. 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 Você quer ir muito certo aqui, como ele acha que isso vai acontecer? Se ficarmos presos, duas caixas são melhores que uma, e quando o puxar vem a puxar, quatro caixas são melhores que duas, certo? Ele grita, os olhos claros, glitterando no sol do meio. Então, antes de chegarmos na rua, é melhor se decidirmos estratégias de batalha em frente. Deve manter mais do nosso sangue. A sobrevivência é a minha principal prioridade. Eu vou usar o seu trigo no livro para nos mantermos abertos. Mas o Wayfarer não é o que você precisa. O que você precisa? O que você precisa? É, qualquer coisa a gente pode fazer, você entrar no... O problema é que Valhain em live, não sei o que acontece, não é pra lembrar de Valhain, porque eu quase não jogo mais em live. O Valhain quando abre o servidor com mais de quatro pessoas, acaba pra caralho o jogo, não sei porquê. Então, eu não sei se esse infernal fica tanque, eu tô na dúvida. Eu imagino que sim, né? Mas ele usa duas espadas, pelo que eu tô vendo. Então, meio que não tem. Mas com as geomancias, acho que eu fico tanque também depois, sei lá. Agilidade extrema, então seria... Destreza. Artes dexterous. O que você está procurando exatamente? Um embroidador de tapestria? Vampiro com classe de guerreiro... Não sei... Ainda precisa tancar esse inimigo morrendo e te dar dano, de fato? Confia no quê? No vampiro tanque? Assista. 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 Muito, você pode dizer. Eu posso me lembrar o que você quer. Assista. 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 Nós temos todo o tempo no mundo para morrer aqui. É, acho que dá para fazer o vampirinho. Dexterous arts. Você está procurando exatamente uma embroidadora de tapestria? Então é um vampiro. Pode fazer. Em seguida. Ele escana o horizonte por atras com um olho verde. E aí ele se dedica para você. Certo que você está. Liga o caminho. Eu não estou louco, querido. Eu não estou louco. Eu não estou louco. Eu não estou louco. Eu estou louco. É hora de acertar a realidade. Ainda estou na ilha. Tem as magias de doida, né? Ah, eu estou louco, você governante. Vá para o ar. O Beast? Não te preocupa se a gangue não estávore. O Mr. Beast? Herbal Lord é para curar, mas não precisa ser por enquanto. Eu não estou louco, mas eu não estou louco. Eu não estou louco. Um pouco respeito ao Griff's right hand. Ela está vinda, Farah. Vinda! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou chamar o corte. Eu sou. Onde ele está? Aperta minha vida Ora agora If you are, Pharah. É hora de acertar a realidade. Barksking Acho que isso só dá pra usar em mim mesmo, né Espero que pouquíssimo dinheiro, né, não compensa não Depois eu vejo isso Ah, eu recomecei porque primeiro que o meu save que tava Antes eu tava preso num boss lá, que eu salvei em cima dele e não tinha como sair Porque eu fui buro e salvei no momento que a batalha começou Ah, vou começar de novo, aproveitar e lembro o que tava acontecendo também Demora pra caralho, mas tudo bem Tá, o bicho ele tá lá na praia, né Irma Deixa eu aumentar aqui minha... Inteligenza Aqui Geomancia Hum... Eu vou fazer ficar negociador esse aqui Eu não estou dano, garoto, não estou dano Eu não estou dano... Doutor... Você que dá dano com o que? Inteligência E a foice também dá dano com a inteligência E a foice também dá dano com a inteligência, tá Não, não... Só porque o parê de você é um filhoso que roubou, não sei que eu não posso te ver Irma Irma Príncipe Ele não estáhington Ela tem dado lugar Fára É hora de aceitar a realidade É isso É isso Eu vou poder colocar dentro Acho que é justo Eu lhe disse à noite exatamente. Vara, ela não está voltando. Vara, Vara. É hora de acertar o nome dela. Se você quiser, eu não posso te ver. Um pouco de respeito para a Cripp's right hand. Cripp's right hand. Irma, Miller tem mais de Cripp's right hand than Irma. Ela está vindo, Vara. Vindo! Irma, a mamãe está aqui. Onde estou? É, mas está de boa. Já começa de novo. Está tranquilo. Deixa eu ir por aqui. Um pouco de medo, essa PT foi inteligente, mas vamos ver o que dá isso aqui. Ai, espera aí. Estou com uma botinha ali. Passa para o Ifrid aqui. Escudo. No momento não tem ninguém que precisa de escudo. Se for fazer o Ifan de tanque, seria bom ele ter escudo. Pô, cara, eu sou um druida. Não posso salvar o gato? Você, você ali. Você, você chegou, não é certo? Você... Você está bem sozinho? Ahn... Estou em um grupo, mas pode dispensá-lo. Ahn... Estou em um grupo, mas pode dispensá-lo... Ahn... Eu não estou sozinho, amigo. Sebi-lhe para dando físico à distância? Mas o bicho também pode ser. Sebi-lhe para dando físico à distância? Mas o bicho também pode ser. Deixe-lo, Sam. Eu não vou dizer isso de novo. Vem, velho, rapaz. Não seja irreversível. Seguinte mesmo para puxar-se à morte do que ser encurrado. O que você acha? É o cara que vai querer puxar a briga com a gente, né, que eu lembro. Ha! Eu encontrei você, não é? Redd, eles disseram. Redd, dend, dend. Redd, dend, dend. Esses que pagam as bichas, claro. Eu vou ser um homem rico quando você está com seis metros abaixo. O tempo está pronto, Uranus. Vamos dançar! Ahn... É... É hora de cair! Eu não sei. Ahn... Tá... Dá dano físico no alvo, aplica agonia. O alvo pode ser afligido até cinco vezes por agonia. Cada vez dando dano perfurante. Que é aplicado a cada turno. Tá. Caça um projétil de energia, dano físico, aplica na agonia. Tá bom. Ritual Imaculado. Tira suas resistências em troca de poder puro. Ganhou uma inteligência e um ponto de ação. Ahn... O custo de menos de 10% de resistência elemental. Spectral Troll. Também aflige agonia. Manifesta... A alma da sua foice como um projétil. Tá... É, não parece... Tem uma coisa muito grande isso. Vamos usar isso aqui para ver. Vai dar dano em área isso aqui. Justo. O cara tem vida, tá? Level 3, velho. Que isso? Não me pergunto. Prepare-se. Essa aqui é para empurrar os caras, né? Só vou ver que vocês deveriam estar feliz com a minha... Tá... o que podemos fazer aqui? Encendrar a arma... Dar um choque em touch E o vampirola aqui Por outro inimigo que fique visível Mordidinha Aqui agora vamos usar Esse aqui também é ar para adjacência Agonia 2 Agonia 3 Agonia 3 Esse aqui só está dando inimigo E aliados mortos vivos Ou não 3 adagas Chance de deixar fraco Ou sangrado Falhou fraco Acho que você pode tomar poção Tranquilo Esse daqui estou com medo de acertar em áreas Inimigos próximos então Estou pronto Slash Outra mordidinha O rapaz sumiu Não tem muito como ele fugir daqui 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 Eu acho É rapaz Estão aí Não tem muito Mas olha aí Mas olha aí Não tem muito Não tem muito Não tem muito